Olá pessoal de todo o Piauí, especificamente da região sul do estado. Um grande abraço do Portal Douglas Cordeiro, mas um abraço mesmo caloroso a toda a equipe do Portal Cidade Luz, que a partir de agora é um parceiro do Portal Douglas Cordeiro. O Portal Douglas Cordeiro é um parceiro do Portal Cidade Luz. Estou aqui com o Tasso. O Portal Cidade Luz das que é o mais acessado da região sul do Piauí, cobre toda essa região do estado, um abraço para o Gleison Fernandes, para toda a equipe e a gente conta com apoio de peso agora, né? Com certeza. Um abraço a todos os amigos do Portal Cidade Luz e importantíssimo o Portal Douglas Cordeiro e o Portal Cidade Luz fazendo esse papel de levar ao nosso amigo internauta informação qualificada, com credibilidade, agora também com toda essa penetração e essa capilaridade incrível que o Portal Cidade Luz tem pelo sul do estado. Uma grande alegria. Um abraço para todos vocês e a partir de agora vai haver essa troca de conteúdo, tanto ganha o Portal Douglas Cordeiro quanto o Portal Cidade Luz. Um grande abraço a todos e a partir de agora a gente se encontra tiariamente. Vocês da região sul no Portal Douglas Cordeiro, o restante do estado no Portal Cidade Luz, essa troca com vídeos, com reportagens. Um grande abraço. E acesse aí, você da região sul, acesse a melhor informação. Portal Cidade Luz é o portal que a gente assina embaixo. Qualidade e conteúdo de primeira na internet.